Olá, eu sou o João das Plantas e no vídeo de hoje vou te fazer um tour pelo jardim da entrada da casa da minha avó esse espaço aqui que eu já mostrei em outros vídeos aqui do canal mas hoje é um vídeo de atualização com as novidades por aqui, o crescimento das plantas então acompanha o conteúdo de hoje comigo se você chegou no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito ou inscrito se inscreva, ativa o sininho pra você sempre receber as notificações dos novos vídeos que eu lançar aqui no canal e se você gostar do conteúdo, me conta o que você achou curte o vídeo, compartilha com outras pessoas e agora vem comigo vou começar te mostrando esse espaço, tá ali o mingau brincando já na pata de elefante então aqui é a entrada da casa da minha avó, essa rampa de acesso e eu vou começar te mostrando as espadas que são as plantas aqui desse canteiro lateral eu mesmo fiz todo esse jardim aqui e eu já mostrei em outro vídeo vou deixar pra você inclusive na tela final porque estava diferente eu sempre faço manutenções, replantes aqui, novas organizações então eu dei uma repaginada nesse canteiro lateral aqui também antes aqui tinha espada de São Jorge, aquela verde tradicional que inclusive tem algumas rebrotando aqui que eu não queria que rebrotasse, mas elas estão rebrotando porque acabou ficando algum rizoma então elas brotam mesmo, principalmente porque teve um período bastante chuvoso então tudo facilita pra brotação das plantas esse canteiro aqui atualmente eu retirei então todas as espadas de São Jorge verde que estavam aqui, que inclusive ficavam maior, mais ou menos na altura dessa lança formava até uma composição bonita mas eu preferi deixar apenas as mini espadas e atualmente tem então a mini espada de Santa Bárbara que na verdade é essa espada Variegata Gracena Variegata e também a espada Moonlight que é essa lua clara com essa coloração acinzentada, meio prateada muito linda, ela é bem diferente e ela também é mini então tem essas duas variedades de espada que são mini e que não vão passar muito dessa altura e que vão surgindo novos brotos aqui nas laterais então elas vão se desenvolvendo eu coloquei em uma organização essas a espada prateada lá no canto e as variegadas na frente eu fiz isso aqui de baixo até lá em cima mas é lógico que com o tempo elas vão crescendo e se desenvolvendo e também vão se misturando vai nascendo uma para frente e a outra para trás e elas vão intercalando tem também essa lança de Ogum eu cortei ali algumas folhas dela mas ela também está brotando aqui e tem um outro broto dela aqui também nesse lugar então essas plantas na verdade elas vão se espalhando elas vão se desenvolvendo e vão tomando conta preenchendo todo o espaço onde você planta então é bom também que você plante elas em locais que você sabe que elas podem crescer e se desenvolver expandir porque são plantas rizomatosas o rizoma é uma estrutura de caule que fica ali enterrada no solo e ela vai crescendo horizontalmente e vai gerando inclusive novos brotos de espaço em espaço por isso que o canteiro às vezes fica muito cheio inclusive é comum a gente ver espadas plantadas no chão com touceiras bem robustas dessa planta então é bom que você plante isso já sabendo que elas vão tomar todo o espaço que você plantou e aí tem essas pedrinhas que são os seixos de cor natural em tamanho médio fazendo a forração aqui tem uma duia estricta que é essa duia azulada eu já podei essa planta ela geralmente fica com a ponteira mais fininha mais em formato de cone mas eu podei para ela encher um pouco mais então a gente cortando a ponteira e eu já ensinei essa técnica em vídeo aqui no canal a gente cortando a ponteira ela vai tender a gerar mais folhas laterais então olha para você ver como que ela está toda azulzinha nas laterais porque gerou novas brotações nas laterais aqui tem uma pata de elefante grandona essa é uma planta que tem mais de 3 metros de altura já olha isso e eu já plantei ela deste tamanho porque eu queria uma planta bem formosa nesse lugar então essa é uma planta que armazena muita água aqui nessa estrutura que é como se fosse a pata de um elefante então ela não precisa de regas muito constantes ela já armazena água uma planta para quem também quer uma planta para sol pleno ela é uma planta bem bonita olha essas folhagens gente lógico daqui a um tempo ou ela vai vir para o lado de cá e vai continuar crescendo mas eu também posso podar e aí quando a gente corta o caule ela rebrota gerando 2, 3 ou até mais brotos mas aconteceu um fato bem interessante aqui é que ela brotou aqui nessa parte de baixo está vendo aqui na lateral então está gerando um brotinho ali e também tem brotinhos aqui nessa lateral mas nem sempre todos vão se desenvolver então a gente fica até animado mas nem sempre todos eles vão se desenvolver inclusive o mingau, o gatinho ama ficar brincando aqui por isso que tem alguns arranhados aqui algumas marcas de unha mas faz parte nesse canteiro central aqui é apenas grama que eu corto com frequência inclusive com a máquina aqui tem uma tuia bola esse pinheiro mais arredondado ele é lindo ele tem esse formato bem interessante ele é um pinheiro diferenciado que eu comprei como bonsai em um pratinho daqueles de bonsai mesmo tem vídeo no canal inclusive ele era minúsculo gente ele era, nossa, bem pequenininho mesmo do tamanho da palma de uma mão e hoje ele está deste tamanho olha o tamanho dessa planta ele é lindo e ele vai crescendo nesse formato arredondado essa planta aqui não passou por poda eu nunca cortei ela ele cresce já nesse estilo e ele é um pouco parecido com a tuia estricta ele tem essa coloração também mais azulada mas é diferente aquela lá tem um azulado um pouco mais verde e esse aqui é bem azulzinho e ele está encaixado nesse vaso de polietileno nesse canteiro lateral aqui já tem as formações de moreia que é essa planta, essa folhagem muito utilizada no jardim no paisagismo em geral ela é da flores mas atualmente ela está sem flor só tem botões aqui para abrir futuramente é uma planta com essas folhagens compridas, alongadas e finas também que formam esse aspecto bem interessante ela é ideal para fazer composições mesmo para locais como cantos de muro, cantos de parede como é aqui nesse local e ela fica bem cheia essas aqui eu sempre podo quando eu faço a manutenção aqui eu corto algumas folhas para que elas não fiquem muito volumosas também e não tampem tudo mas elas vão enchendo bastante e podem preencher todo esse espaço isso aqui cresce bastante e tem também liriope o liriope é essa folhagem aqui variegada e ele foi plantado na frente das moreias para fazer, veja bem uma diferença de coloração então tem o verde mais escuro nesse formato de folha comprido que sobe para cima e tem também o liriope nesse mesmo estilo de folha mas com coloração diferente fazendo então esse contraste interessante entre essas duas plantas que ao mesmo tempo conversam entre si e se compõem muito bem fazem uma ornamentação interessante ali também tem grama e o liriope é essa folhagem que também enche bastante parecem cabelinhos crescendo ele é variegado é bem interessante também e é uma plantinha que gosta de sol mas que até pode se adaptar a meia sombra também então ele fica bem interessante aqui tem um que não se desenvolveu muito bem mas que está aqui também crescendo então aqui é esse canteiro e aqui tem buchinho essa planta clássica de jardim muito utilizada nesse formato arredondado inclusive muito utilizada em jardins clássicos principalmente com um aspecto mais elegante e aqui tem uma planta que eu acho linda que eu escolhi para plantar aqui que é a yuca rostrata essa é uma planta de crescimento muito lento ela tem essa base aqui é como se fosse um agave mas não é um agave é uma yuca ela tem essa base aqui também bem dilatada que armazena água é uma planta de sol pleno de regiões desérticas inclusive assim como a pata de elefante que eu mostrei e ela tem essa folhagem também fininha ou comprida bem resistente também e azulada essa planta tem uma coloração azulada quando ela recebe sol inclusive ela vai ficando mais azul e até realça destaca mais a coloração da planta na presença da luz é uma planta linda geralmente ela não é tão fácil de encontrar mas você encontra procurando depende em alguns jardins algumas floriculturas e ela tem um crescimento muito lento mas é muito bonita para utilizar em jardim ela faz essa composição bem bonita também aqui tem uma pedra e aqui tem ficus coloquei meu vaso de ficus elástica rubi aqui nesse local ele perdeu algumas folhas que já estavam mais antigas mas está uma planta bonita até ele tem muitos galhos tem mais de 10 galhos nessa planta atualmente olha então é essa planta com folhas bem vermelhinhas principalmente quando ele recebe sol e aqui nesse local ele tem recebido sol então ele fica bem avermelhado aqui tem um burgundi mas eu não vou mostrar essa planta agora ela vai ser tema para um próximo vídeo porque ela passou por uma poda recente então eu vou deixar para mostrar depois aqui tem uma cica revoluta que é conhecida popularmente como sagu de jardim é uma planta também muito utilizada em jardins clássicos em paisagismo ela é muito comum no Brasil ela vai bem em todas as regiões do país praticamente ela ama sol pleno é uma planta que não vai passar de 4 metros de altura no máximo 3 geralmente mas tem um crescimento extremamente lento ela cresce em torno de 1 a 5 centímetros por ano em plantas maiores em plantas menores é apenas 1 centímetro ela pode ser cultivada em vaso ou no chão direto plantada mas tem que ser em sol pleno no mínimo meia sombra porque senão ela não vai ficar bem e não vai crescer e ela não tem pressa gente é uma planta bem devagarinho mesmo mas ela tem esse formato também interessante e aqui tem a tuia holandesa que é essa planta esse pinheiro que é conhecido popularmente como tuia limão tem o cheirinho de limão quando a gente toca as folhinhas e cheira então essa planta está plantada aqui no chão também e está tendo um crescimento até interessante gente olha só ela está indo está indo está indo e está só se desenvolvendo não é uma planta que fica muito grande também essa tuia aqui é uma tuia de porte menor então ela também não passa de 5 metros de altura então aqui ela vai se desenvolvendo está com uma ponteira linda tem um mosquitinho ali e está em crescimento eu amo essa planta gente e olha para vocês verem como é possível ter uma tuia sobrevivendo mesmo depois do natal o importante para essa planta aqui é sempre adubar e nunca molhar essas folhagens principalmente com água de mangueira a gente só molha a terra fora isso quando chove obviamente ela recebe a água da chuva mas a gente nunca vai molhar uma tuia como essa com água da torneira água colorada e tratada e aqui também tem algumas outras plantas inclusive romã olha isso cheio de frutos gente eu adubei essa planta recentemente então ele está cheio de frutos mas ela vai ser tema para um próximo vídeo também e esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado de acompanhar esse tour pelo jardim da entrada da casa dos meus avós se você gostou do vídeo curte comenta compartilha com outras pessoas não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito é um inscrito um abraço para você e até o próximo vídeo não deixe de se inscrever